Aferição de temperatura, álcool em gel à vontade, distanciamento entre as mesas. Protocolos de segurança que não foram suficientes para evitar a publicação de mais um decreto. As novas determinações da prefeitura dividem as opiniões do goianiense. Querem fechar bares, restaurantes. A única coisa que a gente tem de lazer, né, querem tirar da gente. Eu não concordo. Eu acho válido, porque a gente está vendo esse aumento, né, de casos de covid, superlotação de UTIs, né, então a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, se pode agravar ou não, então acho que seja válido. As restrições do novo decreto municipal começam a valer nesta quinta-feira. As medidas reduzem o horário de funcionamento de bares e restaurantes, que vão ter que fechar às 10 horas da noite. E ainda proíbem a realização de shows e música ao vivo. O importante para nós é estar aqui com a família e estar tudo bem. Sem show, sem aglomeração, isso é importante. Nós estamos num momento delicado para todo mundo, para todas as cidades. Então acho que a gente tem que realmente se cuidar, eu acho que é importante. O gerente deste restaurante não é contra as novas medidas, mas não esconde a preocupação dos prejuízos que a redução no horário de funcionamento pode provocar e não descarta até demissão de funcionários. Nós temos uma perca de tempo de venda na cozinha muito grande, né? Com esse novo decreto agora, nós estamos estimando em perca de 4 horas por dia de venda de uma cozinha. Isso para um restaurante movimenta um faturamento muito grande. Faremos o possível para segurar todos os funcionários, até porque é uma prévia de uns 15 dias, né? Como foi falado, porém se isso perdurar, aí eu já não sei como serão as consequências disso, né? De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia tem cerca de 109 mil e 500 casos de coronavírus confirmados. Quase 2.600 pessoas já morreram em decorrência da doença. E para agravar o quadro, a ocupação dos leitos de UTI está no limite. Mesmo diante dessa situação, as novas medidas para tentar conter o avanço do coronavírus na cidade não teve o apoio total do sindicato que representa a classe. Para o presidente do Sindibares, as restrições devem provocar demissões e o fechamento de bares e restaurantes em Goiânia. Ele tentou justificar o posicionamento da categoria. Em Goiânia nós temos inúmeros estabelecimentos que trabalham com som ao vivo, que trabalham com a noite e com a madrugada. Obviamente, esses estabelecimentos não suportarão mais esse solavanque, mais esse decreto do prefeito. E infelizmente, acreditamos que muitos fecharão as suas portas. E mais, tivemos no período de novembro e dezembro 6 mil funcionários contratados para trabalhar no período noturno. Esses funcionários estão em contrato de experiência. E acredito que com esse novo decreto nós teremos uma demissão em massa. Ou seja, infelizmente, esses funcionários que estão em contrato de experiência terão esses contratos cancelados nos próximos dias.